Atualmente, muitas promoções organizam lutas envolvendo veteranos, maiores de 50 anos, seja no formato do boxe de celebridades ou até mesmo sob as regras do MMA. Essas lutas estão despertando muito interesse e virando uma tendência mundial. Agora, dois anos após a divulgação da possível luta, os super-veteranos das artes marciais mistas Oleg Taktarov, 55 anos, e Jeff Monson, 52 anos, concordaram em fazer uma luta de exibição sob as regras do MMA na nova promoção de lutas Top Fight, em 4 de agosto, na cidade de São Petersburgo, Centepetersburg, ou 6 de outubro, em Moscou, capital da Rússia. Taktarov e Monson são duas lendas, dois excelentes lutadores de quase a mesma idade que ainda estão na ativa e, se os veteranos querem lutar, eles podem fazê-lo. Pois no cenário mundial atual, até mesmo blogueiros, youtubers e influencers têm se tornado lutadores e participado de eventos com muito glamour. Segundo os especialistas da Agência de Notícias Estatal da Rússia, RT, os lutadores veteranos de MMA têm o direito de competir, independentemente da sua idade e condição. O cartel de Oleg Taktarov no MMA inclui 17 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Após vencer o torneio eliminatório do UFC 6, ele ainda colecionou vitórias notáveis sobrenomes como Marco Ruas e Sean Alvarez. Mas, na sequência, o curso russo decidiu trocar os cages pela carreira de ator, participando do thriller de ação 15 minutos, com Roberto de Niro no papel principal. Ele ainda participou de filmes como Predators, Miami Vice, A Lenda do Tesouro Perdido, Bad Boys 2 e Força Aérea 1, entre outros, se tornando mais fácil encontrá-lo em Hollywood. Taktarov retornaria às competições de MMA em abril de 2008 pelo Yama, Pit Fightin' 1, um torneio de veteranos organizado por Bob Merovitz, um dos fundadores do UFC. Ele derrotou o John Marsh e finalizou outro pioneiro do UFC, Mark Kerr, usando uma chave de joelho característica do sambo. Posteriormente, ele fez uma luta de exibição de boxe no show russo Kind of the Ring, mas não compete há 15 anos. No entanto, o popular ator russo e de Hollywood manteve a boa forma, acompanhou as notícias do MMA e forneceu comentários contundentes à mídia de massa. Já Jeff Monson tem 61 vitórias, 27 derrotas e 2 empates como lutador de MMA. Ele estreou no MMA pelo United Full Contact Federation, Gladiators, ainda em 1997. Em sua carreira profissional, Monson rodou o globo e lutou com a elite do MMA na Rússia, como os irmãos Fedor e Aleksandr Emelianenko, 3 vezes, Olexi Olínek, 2 vezes, Sergei Karitonal, Magomed Marikov, Ivan Styrko e Vyacheslav Datsik, entre outros. Mas, ao menos aparentemente, Dessalman tem graves problemas de saúde, lesões na coluna vertebral e nas articulações do quadril e microconcussões, há muito tempo. Ele só pode ganhar dinheiro lutando, mesmo depois de tornar-se membro da duma da cidade de Krasnogors. Atualmente, ele mora em outra cidade russa, Ufa. Porém, ao contrário de Taktarov, Monson aparece constantemente em torneios. Ele fez a sua última luta contra o empresário do pop MMA, Arthur Vardânia, sob as regras do boxe de celebridades. Mas, embora tenha anunciado a sua luta de aposentadoria em oportunidades anteriores, desta vez Monson mudou o seu discurso. Nesta semana, ele declarou que não planeja se aposentar do MMA tão cedo. A luta contra Taktarov não será a última da minha carreira. Ainda não vou me aposentar. A última luta será depois, e contra outro adversário. Nascido nos Estados Unidos, Jeffrey Williams Monson recebeu a cidadania russa em 2018. Em fevereiro de 2023, o lutador iniciou o processo de renúncia à cidadania americana e em maio de 2023, ele se tornou cidadão russo pleno, entregando oficialmente seu passaporte americano ao Consulado-Geral dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia. Há cinco anos atrás, Monson foi eleito para o Conselho de Deputados do Distrito Urbano de Krasnogors. Na última quinta-feira, Jeff Monson concedeu uma entrevista à Agência de Notícias Estatal da Rússia tais e também revelou os seus planos de concorrer nas eleições da Duma Estatal, à Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, em 2026. Anteriormente, Monson havia ganho a indicação preliminar do Partido Rússia Unida para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa da região central da Rússia de Bachortostan. Ainda sobre Oleg Taktarov, já foi reportado anteriormente que este espera receber até 15 milhões de dólares por sua luta contra Jeff Monson. Mas, caso a luta com Monson não se concretize, Taktarov planeja lutar contra o lendário boxeador Roy Jones, que em 2015 também se tornou cidadão da Federação Russa. Asterisco texto do colaborador Oriosvaldo Costa. Escrito em 21 de julho de 2023. 3. 4.